Música Nossa família iluminar, tem ração e tradição Avante, avante meu fulgri, confira e testemol A cada nova jornada, para mim é mais amor Avante, avante meu fulgri, que nós lutamos por ti Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani Música Eu levo sempre comigo, em todo o campo Avante, avante meu fulgri, confira e testemol A cada nova jornada, para mim é mais amor Avante, avante meu fulgri, que nós lutamos por ti Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani Valeria ou na derrota, hoje e sempre Guarani Valeria ou na derrota, hoje e sempre Guarani